A Avenida Paulista, na região central de São Paulo, foi tomada por cores, alegria e música. A 28ª Parada do Orgulho reuniu uma multidão no domingo de sol. O tema dessa edição foi basta de negligência e retrocesso no legislativo, vote consciente por direitos da população LGBT+. Apesar das cores do arco-íris, símbolo da luta pela diversidade sexual, ainda serem muito presentes nas bandeiras e adereços, nesse ano o verde-amarelo ganhou espaço. A proposta é uma reação ao uso do verde-amarelo pelas manifestações de direita e extrema-direita. É importante a gente estar aqui, todo mundo feliz, participar, mas tem um sentido maior disso, que é lutar pelos direitos, pela visibilidade, contra a violência e dizer que a gente existe e somos cidadãos com todos os direitos e todos os deveres. Estamos aqui para afirmar que nós vamos ocupar todos os espaços, independente se vocês querem ou não. Nós viemos para ficar, porque nós somos, existimos e resistimos. A importância da Parada do Orgulho LGBT na cidade de São Paulo é crucial para o país entender que esta luta é de toda a sociedade. Aproveitando o evento, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos promove uma mobilização para recolher doações destinadas ao Rio Grande do Sul. A ação tem apoio da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo e de outras entidades.